e vamos a seguir vamos jogar Kirby Tree Land estamos aqui na thumbnail de Kirby Tree Land 3 parte 2 vamos jogar aqui vamos voltar bem no comecinho olha uma estrela gente vocês devem estar confusos né estamos aqui de volta eu estou com o poder de fogo então vamos continuar estava bem no meio ai caramba a travou um pouquinho vamos lá pegamos as estrelas pegamos as estrelinhas por que estou jogando tanto a troca Eita! Uma fone de subir? Droga! Bem difícil, hein? E dando... Não consigo... Suga. O que é isso? Cadê meu amigo? Cadê meu parceiro? Cadê meu? Cadê meu? Ai!!! Não vai andar tá fácil pra fizer Vou botar aqui. Oh, droga. Isso. Fidado Tchau, tchau. Tchau, tchau.